Cego Cego, não vejo nada Já não é o primeiro que vem me dizer Que ela estava no baile nos braços de outro Viu com os olhos e a terra um dia de comer Só eu não vejo, podem crer Ou com certeza são meus olhos que não querem ver Sou feliz, pois nada enxergo e gosto tanto dela Sou cego Se ela faz alguma coisa, Deus entrego Tenho dois olhos, mas finjo que nada enxergo Mas tenho fé que Deus há de cegar Toda essa gente que vê o que ela faz E vem me contar Só eu não vejo, podem crer Ou com certeza são meus olhos que não querem ver Sou feliz, pois nada enxergo e gosto tanto dela Sou cego Ou com certeza são meus olhos que não querem ver